Notícias de Passos, a Prefeitura de Passos deve reativar o canil da cidade desativado há sete anos. O motivo são os problemas causados por uma matilha com cerca de 30 cães que vivem com um homem em situação de rua. O entregador Eduardo Chagas, entrevistado pelo portal G1 Sul de Minas, contou que foi mordido na perna, sendo mais uma vítima dessa matilha. Imagens feitas por moradores registram o momento em que eles avançam em um carro e contra uma motocicleta. Um dos animais chega a morder um homem que passava pela rua. Bem, os casos têm se tornado frequentes lá em Passos, principalmente em um terreno no bairro Humuarama, onde os animais ficam junto de um morador em situação de rua. Por causa dessa situação, o Ministério Público determinou que a Prefeitura de Passos improvise um espaço para acolher esses cães. A advogada Andréia Castro ressalta que o município pode ser responsabilizado pelas vítimas feridas por ataques dos cães. Ela diz que existe o canil no município, mas que está em situação precária e questiona por que ainda não fizeram nada. Bem, segundo a advogada ouvida pelo portal G1, há municípios que já foram condenados pela justiça pelos cães em situação de rua. Segundo essa advogada, se a vítima ingressar com uma ação na justiça, possivelmente ela terá êxito, porque o município é responsável. A Prefeitura de Passos informou que recorreu à justiça para realizar a internação do homem em situação de rua e recolher todos os cães para o canil, conforme pedido do Ministério Público.